A palavra de hoje tem tantos sentidos e tantos significados que a gente vai precisar de, com calma, entender a qual deles eu quero me referir. Por isso, aquele velho pedido, segura firme, segura na minha mão e vambora! Porque se a gente continuar a pensar desse jeito que não tem como entender as coisas, aí a gente realmente não entende nada ao nosso redor, não é verdade? Oi, gente! Letra S do vocabulário filosófico e hoje eu escolhi a palavra... Síntese! A primeira coisa que a gente precisa fazer em relação à palavra síntese é entender que ela é uma palavra polissêmica, ou seja, tem vários sentidos. Eu vou apresentar alguns deles aqui pra vocês e vou selecionar apenas um, o que eu considero mais importante na filosofia, pra explicar então, tudo bem? As principais interpretações em relação à palavra síntese na filosofia são basicamente três. Vamos lá? A primeira delas é aquela que coloca a síntese como uma coisa intermediária entre dois opostos, mas ao mesmo tempo ela coexiste junto com os outros dois opostos. Vou deixar um exemplo pra ficar mais tranquilo pra vocês. Aqui eu tenho o proletariado, aqui eu tenho a burguesia e, convivendo com os dois, mas ao mesmo tempo fazendo esse intermédio entre os dois, entre o patrão e o empregado, eu tenho, por exemplo, um sindicato de trabalhadores. Nesse caso, o sindicato, ele é a síntese intermediária entre o patrão e o empregado. Uma segunda possibilidade de usar essa palavra na filosofia ou até mesmo na sociologia se refere à síntese como algo contrário, não intermediário, oposto e posterior aos dois anteriores. Vamos lá que eu explico. Então eu tenho uma coisa, eu tenho outra que a esta é oposta e agora surge, também em oposição às duas anteriores, de uma forma de superação, mas não conservando em nada as outras duas, uma terceira coisa chamada de síntese. Quer um exemplo? Então vamos colocar aqui. O modelo de regime imperial de Napoleão Bonaparte é uma síntese entre uma revolução dos proletariados e também a contra-revolução monárquica absolutista. Tá vendo? Esse regime imperial de Bonaparte, ele não conserva em si mesmo nem uma coisa nem outra. Ele supera as duas e, ao mesmo tempo, é contrária às duas. Bom, finalmente chegamos então à terceira maneira de interpretar a palavra que é a que eu quero trazer para o vídeo mesmo, que é a maneira hegeliana de interpretar a palavra simples. Em Hegel, a história se desenvolve de uma forma independente, ou seja, a racionalidade não é algo que eu preciso usar em virtude de um funcionamento da mente acima da realidade para entendê-la. Para o Hegel, a realidade em si mesma, ela já é racional. E sendo a realidade racional, ela se desenvolve à medida que a história vai caminhando. A racionalidade, então, ela está inclusa, ela está inserida ou ela é em si mesma a própria realidade. Daí surge uma frase muito importante dele que diz o seguinte, e até nele um resumo do que ele vai pensar. O real é o racional e o racional é o real. Esse desenvolvimento da história, ele vai chamar de um desenvolvimento dialético. É nesse processo, então, histórico-dialético que vão se desenvolver as fases das mudanças históricas. E ali, uma delas ele vai chamar de síntese. Calma que eu te explico. Segundo o processo hegeliano, dialético e histórico, as coisas estão sempre em movimento. Um movimento ascensional e caminhando para uma certa perfeição. Porque é a racionalidade que move a realidade. Então, nesse caso, as coisas que acontecem ao nosso redor, desde as menores, como, por exemplo, o nascimento de um broto de feijão, até mesmo os movimentos dos astros, ou até coisas mais profundas, como o desenvolvimento de pensamentos, revoluções, movimentos históricos, eles acontecem a partir de um mesmo processo, de uma mesma base de desenvolvimento, que a gente vai chamar aqui. Não é que o Hegel usa exatamente essas palavras. A gente vai chamar aqui de, então, etapa 1, tese. Etapa 2, antítese. Etapa 3, então, a síntese. Síntese. A tese é quando algo na realidade se impõe, em primeiro momento. Então, eu tenho algo que se impõe na realidade. Essa coisa que se impõe, ela pode ser material, ela pode ser um pensamento, ela pode ser um movimento histórico. Num segundo momento, nós temos, então, a antítese. Ou seja, algo contrário a essa primeira imposição, que vai entrar, então, em conflito com ela. Então, dessas duas oposições, eclode a terceira fase desse processo histórico, que nós chamamos, então, de síntese. Essa síntese, diferente daquelas duas que eu tinha explicado, ela é intermediária, oposta às duas anteriores, mas também conserva algo das duas anteriores. Vou pegar aqui um exemplo bem simples, e depois vou pegar um mais complexo, tudo bem? Um exemplo simples. Nós temos uma semente de feijão, como uma tese. Nós temos a terra, como uma antítese. Da junção dos dois, dos processos biológicos, naturais, envolvidos nessa junção, eclode, por exemplo, uma muda, um broto de feijão. Esse broto é a síntese das duas etapas anteriores. Ele nega as duas etapas anteriores, mas, ao mesmo tempo, ele traz em si algo das duas. Se a gente for pensar isso num movimento histórico, a gente pode, assim, bem por alto, tá bem? Por exemplo, pegar a situação de escravidão dos povos negros no Brasil, depois pegar todas as lutas, revoltas, que fizeram com que essa situação seja colocada em xeque, e disso eclode, por exemplo, a abolição da escravatura. Aí é que tá nesse exemplo que eu posso explicar pra você. A síntese é o estado último e perfeito da evolução da história? Claro que não, porque por se apresentar em, por sua vez, como algo afirmativo, também imposto à realidade, a síntese, por sua vez, é também uma tese que vai aguardar ou vai se confrontar com uma nova antítese e vai fazer surgir uma nova síntese. Assim, o processo histórico, ele é ascensional, ele caminha e leva a gente pra uma melhora através de lutas e de sínteses, sempre uma depois da outra. Ufa! Espero que você tenha me acompanhado, esse assunto, ele é bem extenso, eu peguei aqui as principais partes. Se ficou alguma dúvida, se você quer deixar algum comentário, escreve aqui embaixo que eu posso responder e conversar com você. Não vai embora antes de se inscrever no canal, antes de deixar a sua curtida e antes de encaminhar esse vídeo pra alguém que você acha que vai se interessar por ele. Tudo bem? Vamos conversar e a gente se vê. Uma próxima! Tchau!